Como produzir tomates orgânicos? Então, é um processo para a gente produzir tomates orgânicos. Qual é a chave para plantar o tomate? Qual é a chave para plantar o tomate e produzir em abundância? Qual é a chave para você plantar o tomate e produzir em abundância? É você entender as características do tomate. O tomate vem de onde? Ele é uma planta que vem dos Andes. É uma planta que vem de um ambiente árido. Não é de um ambiente rico em nitrogênio, com só o rico. Nada disso. Nada disso. E o que a indústria quer que você faça? Quer que você encha ele de adubo, encha ele de veneno, encha ele de um monte de coisa para poder desequilibrar. Lembra que eu falei aqui no início da aula? No início da nossa aula de hoje? Que um dos fatores é o fator nutricional. Então quando a gente dá alimento de mais ou alimento de menos, vai desequilibrar. E é justamente isso que traz o desequilíbrio para o tomate. Você querer adubar demais, você querer trazer nitrogênio demais, querer trazer condições que ele não está preparado.